Fala meu amigo, Matheus Starnig aqui e eu tô pra uma série nova de vídeos, tá? Eu já quero saber de antemão o que você acha disso, só vou continuar se tiver agregando valor pra vocês, se vocês curtirem, tá bom? Eu vou estar analisando pessoas na guitarra, no violão, que não são do nosso métier, né? Não são guitarristas e violonistas conhecidos, né? São músicos de bastidor. Mas eu quero trazer esses caras um pouco pro holofote, pra que a gente possa analisar como eles estão tocando, avaliar um pouco e sempre tirar alguma lição, porque sempre tem lição pra gente. Então o cara que eu vou estar falando hoje é o Flávio Augusto. Se você não conhece o Flávio Augusto, ele é um bilionário brasileiro, um empreendedor extremamente bem sucedido, fundador da WiseUp, que é uma escola de inglês, ele vendeu, depois recomprou. E ele também é dono da Orlando City, que é um time de futebol em Orlando, obviamente, nos Estados Unidos. Então um baita do empreendedor, e eu acho que o mais legal é que ele tá sempre colocando alguns vídeos dele tocando violão. E por que você acha isso legal, Matheus? O que tem a ver só porque o cara tá tocando? Se eu for pra pensar, existe toda uma geração nova que mal conhece instrumento orgânico, tipo guitarra, violão, baixo, que é uma galera que tá acostumada a ver na televisão, ou ouvir só umas músicas eletrônicas. Então, nesse momento onde os instrumentos orgânicos perderam o protagonismo, a gente tem sempre que incentivar essas pessoas que têm popularidade, têm expressão, que estão usando isso também pra estar divulgando os nossos instrumentos. Então, bacana, Flávio Augusto, eu sei que você nunca vai ver esse vídeo aqui, enfim, mas bacana por estar fazendo esse som e botando a cara a tapa e mostrando que também sabe tocar. Então vamos dar aquela analisada com uma lupinha. E se você não me conhece, eu sou o Matheus Starling, diretor da Starling Academy of Music, que é uma escola de música no Rio de Janeiro e pro mundo inteiro. E esse aqui é um canal pra músico amador, profissional, entusiasta, então seja muito bem-vindo. E se gostar desse vídeo, compartilha e deixe o seu like. Então eu vou começar mostrando o Flávio Augusto aqui, ele tá tocando fingerstyle, tá tocando um arranjo de fingerstyle. E tem algumas confusões em relação a sua nomenclatura. O que é fingerstyle? É você tocar violão ou guitarra, ao invés de você usar a paleta, você usa os dedos pra dedilhar. O que as pessoas às vezes confundem e falam assim, ah, isso aqui é um arranjo de fingerstyle. Na verdade o fingerstyle é uma maneira que você tá tocando o arranjo, tá? Isso que é a confusão. Quando você toca a melodia da música com os acordes ao mesmo tempo, o nome disso é chord melody. Vou botar aqui embaixo, chord melody, tá? Melodia com o acorde ao mesmo tempo. Você pode fazer isso, seja através do fingerstyle, ou você pode fazer de paleta, porque é muito comum, vários caras do jazz, da música brasileira, tocam arranjos de chord melody. Ou seja, você vai tocar tudo sozinho com paleta. Então se você ainda não entendeu o que é chord melody, é simples. É quando você toca a melodia da música junto com os acordes. Então normalmente essas notas da melodia, elas estão na ponta do acorde. Então você tem que o tempo inteiro se virar entre acorde e melodia. Você não pode deixar a peteca cair. Isso é muito comum pra pianista, onde tem a mão esquerda fazendo acorde e a mão direita fazendo a melodia. Então pro pianista isso é muito mais natural e fácil. O chord melody da guitarra é uma adaptação do que é feito no piano. Só que nós temos que tocar aqui apenas com esses quatro dedos, usando pestana e etc. Um cara que popularizou demais esses arranjos de chord melody no fingerstyle, na música pop. Isso é interessante porque o fingerstyle tocando arranjos de chord melody é bem antigo, tá? A gente já tem referência disso aí desde 1950, 1960. Eu não vou entrar nem nos nomes dos caras do jazz e do blues que já faziam isso. E também da nossa música brasileira, né? Só vou falar de um nome da música brasileira que merece, que foi o meu professor, o Elio Delmiro, que é um mestre do chord melody. usando o fingerstyle, mas o cara que é responsável por esse movimento mais moderno, mais novo, fazendo muita coisa de música pop, foi o Tommy Emanuel, tá bom? Vou deixar um trechinho rápido aqui pra vocês perceberem. Ele tocando uma música dos Beatles, você consegue perceber claramente que tá rolando uma harmonia com a melodia da música ao mesmo tempo. E como eu falei, normalmente essa melodia está na ponta. Então você tem que alternar, muitas vezes, a corde com a melodia. Muitas vezes você consegue tocar ao mesmo tempo. E esse talvez seja o grande problema dos arranjos de chord melody, você conseguir equilibrar isso, não deixar buraco, não deixar vazio. Agora vamos direto ao Flávio Augusto aqui, tá? Tá tocando duas... tem dois arranjos dele tocando músicas do Queen, músicas super conhecidas. E aqui já começa, né, com talvez a maior observação que eu faria pro Flávio Augusto se ele estivesse aqui na minha frente, agora tendo uma aula comigo. O que que acontece? Qual é a parte mais difícil da música? A parte mais difícil é o começo. É difícil você sair da inércia, né? Você tá ali zerado. Daqui a pouco você entra tocando com alguma coisa. Então esse é o momento mais difícil. E existe uma tendência nossa de querer chegar com o pé na porta, impressionando, né? Mas você só deve realmente pensar e impressionar quando você tem muita confiança em você mesmo. Não é um trecho difícil no início. Tem que ter muita confiança, você precisa estar aquecido. Muitas vezes a gente vê isso em improviso, né? O cara chega rasgando no improviso. Então a gente guarda isso mais pra uma categoria diferenciada de músicos, né? Músicos profissionais que são virtuosos também, pra já começar com o pé na porta. Então o que que aconteceu com o Flávio Augusto aqui? O pior momento da performance dele foi exatamente nesse início, onde ele deu ali... Você percebe que ele foi montar o acorde e ele deu uma leve embolada. embolada, ele não conseguiu trocar muito bem. Olha só. Você percebe? Nessa mudança ali, não ficou legal. Então a dica que eu daria pra ele é tentar o quê? Simplificar esse momento e fazer uma transição mais macia, um acorde mais simplificado, onde os dedos fiquem mais confortáveis. Algumas transições não tão perfeitas, né? Mas no geral, parabéns pro Flávio aí, que toca um baita fingerstyle, um arranjo de corde melody nos dedos, né? Você percebe também que ele tá usando o capo Trash, né? Pra pintar a tonalidade e ter o efeito de corda solta. Você percebe também que ele engrena na música e fica mais fluido, né? Mais solto. Ali mais uma agarradinha no arranjo. Faz parte, faz parte. Faz parte. Faz parte. Música Então é importante salientar que esse é um vídeo que eu acho que ele gravou no IGTV, do Instagram, uma coisa mais despretensiosa, né? Obviamente eu como músico profissional, como guitarrista, eu tentaria refazer, porque são uns detalhes que a gente separa, né? Quem é realmente um profissional refinado de quem não é. Então, pô, parabéns aí pro Flávio, tocou muito bem, mas o toque que eu daria de professor é, cara, essas pequenas transições entre acordes, tentar deixar isso mais refinado, algumas vezes também, ritmicamente, tá solto demais, porque você tem como tocar rubato, que é um tempo, né, solto. Mas uma vez que você estabelece o tempo, você tem que estar preocupado em manter, é difícil transicionar entre tempo e a tempo. Então, uma vez que você estabeleceu, é legal tá sempre ali mais cravado, praticar, por exemplo, com o metrônomo. Essa é uma grande solução rítmica, você primeiro estudar com o metrônomo. Depois que você for tocar, você toca sem metrônomo pra gravar, pra ficar mais interessante, né? Porque aquele negócio batendo ali no coco atrás é chato. Então, antes de botar o segundo vídeo, eu queria deixar mais uma dica pra vocês. Sempre que vocês tiverem dificuldade em um trecho na música, isola esse trecho. É porque a gente, às vezes, tem mania de, não, beleza, tá bom, tá bom, vai tocando, vai tocando, chega naquele trecho, não fica legal. Aí não fica legal. Aí você vai treinando, treinando, vai ficando muito bom nos outros trechos, né? No caso aqui a gente tá falando de uma peça preparada, então uma peça solo, não é um improviso. E chega naquele trecho e tá mais fraco. Então, a música toda fica boa, com exceção a três, quatro pequenos trechos. Então, se você tá realmente preocupado em fazer uma coisa refinada, se preocupe com isso. Isole os trechos ruins, mais fraco, estude ele 90% do seu tempo. Se os outros trechos estão bons, deixa ele lá sossegadinho, já tá legal. E uma coisa também importante na aprendizagem da música é você perceber todo o contexto da música. Já entendeu como a música funciona. Então, é legal você pegar, entender a música toda, depois quebrar em pedaços, né? O que a Bárbara Oakley chama no livro dela Aprendendo a Aprender de Chunks, que são blocos. Então, é sempre legal você aprender bloco, bloco, bloco. Então, possivelmente vai ter algum lugar onde dentro desse bloco tem um pedaço que tá incomodando. Aí você isola esse pedaço e fica praticando até ficar perfeito. Nessa execução aqui do Flávio, eu até achei uma execução mais interessante. Ele até tá mais sólido nisso. E tem uma bronquinha aqui, tá? Umas partezinhas já assim que são bem dificinhas. E a dica é mais ou menos parecida, galera, né? Se eu fosse falar com o Flávio aqui mais uma vez. Flávio, olha só, toma cuidado com as transições, tá? Tem umas transições ali que vale a pena você isolar e praticar em separado, tá bom, Flávio? Beleza? Tranquilo? Beleza, hein? Então, vamos lá. Vamos ouvir aqui o Flávio. Mais uma do Queen, né? Tá vendo? Que a transição não ficou muito legal. Slidezinho bom, hein? Agora, tem a bronquinha agora. A transiçãozinha de acorde. Agora, que é a bronca. Ó. Viu? Carabéns aí, não dá brincadeira não, hein? Gostei desse slidezinho ali, bem legal. Aí, o vídeo que tá aqui corta do nada. Então, é isso. Espero que vocês tenham tirado algum proveito dessa análise aí. E se você não segue o Flávio lá, é um baita cara pra você seguir no Instagram, que deixa várias dicas muito bacanas de empreendedorismo e dicas pra sua vida aí como um todo, tá bom? E se você quer estudar comigo, Starling Academy of Music, minha escola virtual e presencial, onde eu faço um cronograma personalizado pra você e te acompanho também, tá bom? Então, eu te espero lá. Deus te abençoe. Tchau.